Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Michael, siga-nos logo no oficial e eu fui! Sonhar com dente, significado, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado, eu sou o astrólogo Mike e sem enrolação vou falar para você o que significa sonhar com dente. Caso esse sonho não foi exatamente o que você sonhou, deixe nos comentários. Eu tenho mais de 6 mil interpretações de sonho e respondo todos os comentários. Sonhei assim, assim, assado, não é exatamente o que eu sonhei, meu sonho foi com dente podre, caindo, branco, amarelo. Eu respondo todos os comentários e quero ajudar a você a interpretar o seu sonho com dente, ok? O significado de sonhar com dente é bastante variado, sendo importante salientar mesmo os sonhos que pronunciem acontecimentos nem estão impromissores. São importantes, no mínimo, por te alertar para aspectos da sua vida. Nesse sentido, todo sonho é positivo, pois sua interpretação pode ajudar a te levar a uma existência mais feliz, sábia e generosa. Sonhar com dente terá seu significado, divergindo de acordo com o sonho. Atenção, podendo representar tanto a vida íntima da pessoa, quanto o seu orgulho e dignidade. Muitas vezes o sonho com dente tem a ver com virilidade e saúde. Dentes são elementos extremamente pessoais, tendo a ver com higiene, saúde, beleza e virilidade. Por isso, para entender o significado de sonhar com dente, caindo ou dente podre, ou dente escurecendo, ou escovando o dente. O bom começo é lembrar o sonho inteiro. Dentes têm dois símbolos fundamentais. Pessoas especiais por um lado, como parentes próximos, familiares ou amigos íntimos. E sentimentos pessoais por outro, como autoestima. Vamos começar o vídeo? Sonhar com dente. Sonhar com dentes brancos caindo. Sonhar com dentes brancos caindo, mesmo que o sonho não demonstrar estar podre ou sujo, simboliza uma mensagem do universo que está avisando que você precisa manter os pés no chão. Ou seja, sonhar com dentes brancos caindo, você precisa manter os pés no chão. Não confiando demais na maré de sorte que está tendo, pois uma hora isso pode acabar. E o buraco da decepção pode ser profundo. Um momento difícil surge quando menos esperamos, principalmente quando estamos mais em alta e criamos a ilusão de que há segurança por lá. Porém, a única segurança que você pode ter é manter os pés no chão, sabendo que uma hora ou outra tudo pode acabar. Vai lembrar que esse sonho não é exatamente um anúncio de algo ruim, realmente pode acontecer. Mas apenas uma mensagem de reflexão que você deve ter noção, desde já, que a maré boa pode passar. Por isso, não entre em pânico. Pelo contrário, reflita com bastante calma e compreensão. Se essa leitura de sonho fez sentido para você, deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. E aí, gostou do significado de sonhar com dente? Alguns sonhos especificamente você não encontrou nesse vídeo? Deixe nos comentários. Eu sonhei com dente assim, assim, assado. A gente, com certeza, eu tenho quatro livros de sonho aqui com mais de seis mil significados de sonhos. Eu respondo todos os comentários. Então, se você sonha com algum sonho que não está nesse vídeo, deixe nos comentários. Eu irei responder comentário por comentário e ajudarei você a interpretar seus sonhos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, curta, compartilha, se inscreva no canal. Gratidão por ter ficado conosco. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que nada te mal te aconteça. Que tudo, tudo nessa vida você consiga. Tudo nessa vida você consiga. Que essa interpretação te ajude a você lidar melhor com você mesmo. Ok? Eu sou o Maicon e espero ter te ajudado. Ok? E aí, gostou do vídeo? Agora, no final, eu quero dar um recado para você. No finalzinho, para não atrapalhar o seu vídeo e o seu conteúdo. Querem ter o mapa astral lido e falado? Isso mesmo que você ouviu. Só aqui no Signos Love, no Amo Signo, você pode ter o mapa astral em áudio para ler e ouvir aonde quiser. Na academia, na escola, com os amigos, numa viagem, indo para o trabalho. Ou seja, aonde quiser. Enviamos o áudio direto para o seu WhatsApp ou aonde desejar. O mapa astral é o mergulho em você. Com base na sua data, hora e local do nascimento. A astrologia analisa suas principais características, compreende seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com o desafio da profissão. Aprenda a explorar as suas qualidades no dia a dia. O mapa astral fornece informações sobre o seu ser, agir, sentir, amar e conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares do comportamento familiar, finanças, comunicação, a pessoa que é ideal para o relacionamento, no trabalho e também para namoro. Para mais informações, fale direto conosco em nosso WhatsApp, que está na descrição desse vídeo. Quer ter seu mapa astral lido e falado em áudio, para você ler na cama, aonde você desejar. Apenas lembrando você que veio por esse vídeo, que você tem 50% de desconto. Se você falar no WhatsApp, olha, eu vi a promoção do mapa astral com 50% de desconto. A gente vai dar para você o desconto, ok? Aproveite! Para, 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 para tudo, você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga os 9, siga os 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui!